O sequestro não recebe uma reação muito forte por parte do governo. Agora mesmo o Hélio Vixo, que é uma figura extraordinária, altamente competente, está ameaçado de perder o DAS, Divisão Antissequestro, se matar mais algum sequestrador. Então o senhor Nilo disse que ele está matando muita gente, mas sequestrador tem que morrer. Olha, o latrocina tem que morrer, o traficante tem que morrer, o sequestrador tem que morrer, o estuprador tem que morrer, sabe por quê? Porque são bandidos, e bandido bom é bandido morto e enterrado em pé, para não ocupar muito espaço.